E a fome apertou, é? E a fome é muita! Está morrendo de fome! Ah, não se preocupa não, que a gente manda todos os capítulos da semana de uma vez! Mas que cheirinho! É a maratona de Pão Pão Beijo Beijo saindo do forno! Domingo, a partir de onze e meia da noite, no Viva!